Minutos de Esperança, com o pastor Elias Brenha. Olá, tudo bem? O verso de hoje está no livro de Salmos, capítulo 37, verso 25. Fui moço e já agora sou velho, porém jamais vi o justo desamparado, nem a sua descendência a medigar o pau. Quando Davi escreveu este Salmo, provavelmente ele já era um homem maduro, e é possível que este Salmo fizesse parte da preparação de Salomão por Davi para subir ao trono de Israel. No início deste Salmo, Davi demonstra preocupação com o aparente triunfo daquele que não teme a Deus, mas logo em seguida ele nos mostra que eles não subsistirão e que aqueles que confiam, descansam e entregam o seu caminho ao Senhor, mesmo que passem por aparentes dificuldades, possuirão a terra. Isso nos mostra que Davi tinha uma visão mais ampla da vida, e que ele era capaz de avaliar aquilo que era imediato e passageiro, à luz daquilo que é final e eterno. Sem dúvida, esse é um dos grandes desafios da nossa vida. Conseguimos ter uma visão que nos leve para além dos sofrimentos que enfrentamos aqui neste mundo. Uma visão que não nos deixe indignados por causa dos malfeitores que prosperam, quando muitas vezes, sendo fiéis, temos que passar por tantas dificuldades. Essa é uma indignação desnecessária. Digo isso porque o próprio Davi diz que os malfeitores serão exterminados, enquanto os que esperam no Senhor possuirão a terra. Isso quer dizer que quando os fiéis ao Senhor possuírem a terra e fizerem uma comparação daquilo que receberam com os sofrimentos que tiveram que viver neste mundo, eles verão que tudo isso foi insignificante diante de tudo aquilo que possuem. É por isso que, a despeito das lutas que os fiéis a Deus muitas vezes enfrentam aqui neste mundo, Davi diz neste Salmo que eles não precisam desistir, nem desanimar, porque Deus é confiável, porque Deus compreende a nossa situação e porque Deus nos abençoa. Só quem tem essa confiança em Deus, a despeito do que passou e enfrentou, pode dizer como Davi, fui moço e já agora sou velho, porém jamais vi o justo e desamparado, nem a sua descendência medigar o pão. Eu li um pensamento maravilhoso que dizia, Deus tem um céu cheio de bênçãos que deseja conceder aos que fervorosamente buscam essa ajuda que só o Senhor pode dar. Eu não sei se em algum momento da sua vida, você já se sentiu desamparado por Deus, talvez por algum problema que não tenha tido a solução que você imaginava. Então deixa eu lhe dizer apenas uma coisa, em momento algum o Senhor se esqueceu e ignorou você, Ele não desamparou você, Ele apenas está conduzindo a sua vida do jeito que tem que ser para que você alcance a eternidade e você possua a terra. Porque se as coisas fossem do seu jeito, como você quer ou imagina ser o melhor, você talvez não alcançaria a eternidade. Os caminhos de Deus sempre serão os mais seguros e os mais garantidos. Então, se você crê nisso, eu convido você a orar comigo e continuar confiando na direção e na providência do Senhor na sua vida. Feche os seus olhos. Querido Deus, querido Pai, obrigado porque o Senhor nos guia com segurança. Sabemos que o Senhor não nos prometeu um mundo sem problemas ou sofrimentos. Mas, obrigado porque a Tua Palavra nos diz que mesmo em meio a esses sofrimentos, o Senhor não nos desampara. De que o Senhor vai continuar conduzindo a nossa vida de tal forma que esses caminhos que passarmos por esta vida seguros nas Tuas mãos, esses caminhos nos conduzirão à terra prometida, à eternidade. E é para lá que nós queremos ir. E se for para ganhar, Pai, a eternidade, mesmo que tenhamos que passar por provações e privações aqui nesse mundo, que o Senhor nos sustente, que o Senhor nos fortaleça, que o Senhor nos dê o Teu amparo e a certeza de que não estamos sozinhos e de que teremos a força suficiente para vencer e para suportar todas as adversidades. É com esse sentimento, Pai, que nós queremos nos colocar em Tuas mãos nesse momento, que nós queremos mais uma vez nos entregar ao Senhor e aos Teus cuidados e o fazemos em nome de Jesus. Amém. Que seja esse mais um dia de vitórias na sua vida, que você continue tendo essa certeza de Davi, a certeza de que o Senhor em momento algum vai desamparar você sob qualquer circunstância. Se você acredita nisso, se você foi ajudado com esse vídeo, se você conhece pessoas que estão desanimadas, envie essa mensagem para eles, para que elas também sejam fortalecidas na presença do Senhor. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde e até o nosso próximo momento, se Deus assim o permitir. Compartilhe este vídeo nas suas redes sociais. Compartilhe esperança. E aí E aí